Vou conferir as notícias do dia para me informar melhor. Em setembro, o rádio celebra 100 anos. O veículo de comunicação continua se reinventando com as novas tecnologias e sendo o companheiro número um da população. Ele está presente em todos os lugares a todo tempo. Nossa, que legal! Quanta história tem o meu querido rádio. Rádio. Há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. Rádio.